E aí, amizados, beleza? Eu sou o Chebiji, e hoje eu vou aqui mais uma parte de Cadillac Sendain of Souls, jogo de arcade pra Elite Clássicos. E nada melhor do que voltar na livraria, né? Pegar uns livros, né? Coletar, mas foda-se. Esse aqui é um jogo de beat'em up, é porrada em todo mundo. Eu até me surpreendi que você não pode pegar os livros pra bater na galera. Acho que tem um jogo aqui, seria forçar conhecimento, né? Toma aí, granada, granada é bom. Curto granada. Como é a história, rapaz? Pera aí, não, viado. Toma. Aê, é esse que eu queria. Pera aí. Vai pra lá. Aê. Não, cara. Nossa, não tem ninguém com isso. Putz, que merda. É uma merda agora. Ah, uuuh. Já era. O próximo aqui é a finalista. Vamos com a Hannah, vai. Aqui é uma revezada louca. Aê. Esqueci, botei um barulho aqui. Um já era. Um já era. E outro também. Matei? Tá bom. Uitio. Cuidado. Sai daí. Ah, chocolate. Legal, eu posso ir com o joelhado. Não preciso gastar a bazuca. Ó, o Blanca. Bicho. Essa é uma merda. O Blanca só. Sei lá. Parece um sapo ali. Toma. Desgraçado. Não tá funcionando. Ué, agora sim. Primeira vez aí que esses barris ajudam a gente. Droga. Cara, o cara comeu uma moeda. O que é isso, Blanca? Porra é essa? Né? Se bem que o que me espanta é ele comer uma moeda. É estranho, né? Ele em si já é muito esquisito. Acho que ainda tem uma gotinha pra fazer um golpe daqueles que gastam. Tenho. Tenho, né? Toma. Matei um. Falta o outro. Ainda não. Blood. Cadê você? Eita, filho da puta. Gritou que nem a chulinha. É o pessoal minha. Chegando na bomba. Toma. Só um toquinho. Quem é agora? Vai pra frente. Eita, uma moeda. Ele dropou a moeda. Beleza. Espero que tenha sido ele cuspindo, né? E não cagado. Se bem que essa menina é tão nojenta que ela fume tudo essa porra. É um pedaço de pau. Ela curtiu. Mas eu não gosto. Usando o ataque. Aquele ataque ali diário, ele... Você solta. Esse ataque é legal dela. Porque a maioria dos personagens, ele ataca pra cima, assim. Algo assim. O dela não. O dela é meio pra frente. Aí dá uns hits. Ué. Vários hits. Acho que é um dos mais úteis, na verdade. Nas contas. Cadê uma faca? Não tem faca não, amigo. Não foda-se. Aquele cara não vem. Ai, tá aqui. Já era o Blade. Nunca foi tão fácil matar um vampiro. Cadê? A faca ali. Como eu ia saber que a faca tava ali? Pronto, agora fodeu. Se um daqueles slicer é foda, imagine dois e ainda mutante. Isso aí tá parecendo o Bob da família dinossauro. O cara falando um bestilho ali. Vamos remorrer. Ah, slicer. Nossa, que inferno. Ui, tchum. Ela vão pegar e... Oh. Boomerang, né? Pra atacar. Eita porra, minhas costas, viado. Cadê? Mustafa! Faça! O serviço. Toma. Ah, porra, errei. Olha quanto ele tirou já. Toma. Beleza, acertei no jogo esse. Cadê a faca? Toma. Sai. Head of me. Perfeito. Ah, porra. Um já tava difícil, cara. Dois realmente... A brincadeira tá complicada aqui. Pensa nos contos que eu vou perder. Toma. A vantagem é que eles correm tão rápido, que se você usar um ataque que gasta life, normalmente vai acertar eles. Acertar... Minha teoria tá uma merda, mano. Porra. Muito um ataque. Aí. Sai. Não, cara. Se bem que de um lado deve ser pelo outro. Certo. Mais um personagem. Vamos lá. Deixa eu ver. Messi. Fazer um estrago aqui. Toma. Toma. Gastei tudo. Como é a história, rapaz? Permerger. Sai. Toma. Agora vocês vão tomar. Beleza. Pode vir, pode vir. Eu usei, cara. Ah, porra. Tem tanta sombra que... Às vezes eu acho que tem uns mil. Toma. Porra, bicho. Esse negócio de inimigo fora da tela é foda. É só ficar puto com isso. Não, já foi. Falta o outro só. Emerge. Aí. Beleza, acertei. Tonto. Isso quer dizer? Morte. Tipo, é um cafezinho, né? Que depois de matar uns caras é sempre bom. Nossa, o cara rebateu. Ele foi pra um canto e tipo... Não pode sair da tela quando morre. Ele bateu e voltou. Deu uma de chumli as avessas. Eu sou o número um. Ó, o mestre tá até... Não sei se eu... Tô com mais sorte quando tô jogando com ele. É uma impressão minha. Acho que é impressão. Agora no porão, né? Ó, abate. Agora você desestimulou eu que eu sou foda. Se você usar... É, não deu pra ver tudo. Bem... Olha, nossa. Deep, deep down. Bem, bem embaixo. Vamos lá. Tô com medo de quem... É, tá com medo de quem escapasse. Por mim, se não escapar esses alienígenas aí, tá de boa. O Blanca é até tranquilo. Apesar que ele tem um metade do meu life que eu gostava. Vamos lá. Blanca. Emerge. Agora sim. Agora o bicho vai pegar. Se eu não se boche. Uma faca. Toma. Às vezes eu fico até calado, concentrado. Toma. Não. Aê. Encosta no chão. Vamos embora. Cadê esses caras? Ele não morre, não, né? Aí uma moedinha. Beleza. Valeu. Porra, cara. Não ia dar certo isso. Vamos lá. Quem agora? O Mustafa já morreu. Não, o Mustafa mal jogou, cara. Tá no chefe. Vamos lá com ele agora. E aí, gordões. Tome uma. Só administrar a bazuca. Pra não gastar muito. Toma. E a última. Saideira. Não correu pra nada, hein? Vamos embora. Começando a sair aqueles bichos. Toma. Tireira. 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 É porque o cara que inventou o jogo tá achando que tá fácil demais. E começa a botar o chefe e ficar reaparecendo com os inimigos normal Isso é foda, cara Eita porra, esqueci que tem ele Usa porra, o ataque não tá usando Não Não Ae, só falta mais um pouquinho Tairog, filho da puta Pelo menos eu vou chegar invencível na bomba E ae, Tairog, tudo bom? Ae, cara, consegui Atecipar o ataque dele Agora só falta um idiota que acha que sabe fazer alguma coisa Então vamos embora Go, go, go Ah, vamos pro esgoto não, né, cara Putz, cara, Tataruga Ninja, filhos Vamos embora Já que tamo aqui, né Posso pra cá? Posso Quero nada Vem pra cá você Isso aqui, cara, é jogo da Capcom, né Mas tá lembrando Alien vs Predador, impressão minha Só que eu não lembro do sapato de fogo Eu tô com medo de avançar Ah, quebrei Que legal Sabia que ele quebrou Toma É, espero que os carros não subam Cadê aqueles que estavam aqui? Acho que estão morrendo Beleza, né Deixa eu só quebrar isso aqui Beleza, quebrou Agora deixa eu só quebrar o gordão Beleza Sai Se fosse Final Fight eu poderia entrar nessas portas, né Aqui eu posso? Acho que não E aí, cara, tá sem faca? Toma aqui uma voadora Vamos pensar Ó, maluco aqui Pessoal Passar uma peixeira Cara, não adianta Opa Caiu uma moedinha aqui que eu vi Cadê a moedinha? Sai Toma Cara, só voa do outro é muito pouco Será que esse meca atira a mais? Deixa eu ver aqui Ó, o dele é a Flash Kick Sai Opa Eita porra, como sou inteligente Pelo menos pode destruir, cara Porque eu sou péssimo em pegar o timing dessas coisas Pera Deixa eu destruir não, deixa eu ver o inimigo morrer aqui Com o fogo, ó Pronto Ah Não me diverti Vamo aqui, com o Jack Cadê o Jack? Tentar mais a sorte aqui Toma Tomar cuidado com o recuo Tem um inimigo aqui que eu vi Tome Simbora Jack Opa, errei Vai pra lá Você morreu com seus amigos Ae Cadê vocês, cara? Cadê vocês? Interessante que o esgoto é longo, né? Ali tem umas quatro passagens pra trás É, desculpa O jogo não quer que eu fique esperando Não puli não, cara Você é maluco Não, porque tem uma caverna embaixo do esgoto Isso aí é... Tô chegando no centro da terra, né? Putz Esse cara veio o amigo apanhar e nem aí De boa Eita, cara Agora não vai ser estrago, não Ratatatatá Quem mais? Mais alguém? Pegar um Pegar a rosquinha, né? Vou poder avançar mais tranquilo Tão as coisas caem dali Opa, dinheiro E aí Eita Não posso atirar Viado? Quer dizer Não sei se é macho ou é fêmea Mas... Pronto É bom sempre matar esses caras Porque se você começar a juntar com o inimigo normal Você sabe que você tá fodido Cafézinho Beleza? Epa Pegar sua mãe, viu? Zeke Toma Zeke Beleza, um real Real não, né? Um centavo Aê Vamos embora Simbora Ah, droga Nunca consigo fazer uma sequência quando tem uns caras me cercando Nem que... acho que não é pra você fazer bem isso Pra você tentar outra estratégia Morreu? Será que tem alguma coisa escondida? Não, tem não Pra cá Que é isso? Sai daí Ah, droga Ah, vi Final Uppercut Cadê? Eu ia fazer aquele... aquela pirueta Droga Toma É, não ia dar certo Ah, cara Esse cara tá começando a me encher Agora vocês vão ver Cadê a minha espinidade? Agora Toma, morreu Não, não, não Não é assim, cara Três Toma Final Uppercut Escapei Do ataque Pelo menos Vamos Final Uppercut Beleza Pior que esse cara é mais perigoso Do... Porra Da... Bola com a corda aí Do projeto de escola Morreu mais uma vida Mais uma pra coleção Cara, vamos brincar pesado agora Messi Toma Toma Cadê você? Não! Tá costando o nariz achando que ia pegar E aí? Vai sobreviver? Não vai, né amigo? Não vai, lógico que não vai Achou que ia sobreviver, amigo? Tô ouvindo barulho gordão Toma O que é isso aqui? É Isso aqui Vai me ajudar daqui a pouco Deixa eu só andar um pouquinho aqui Que se tiver inimigo eu aproveito Não tem, né? Boste é isso Vamos embora Vocês parecem que nunca tiram, né? O pessoal é meu Já era? Falta só mais um Eite! Quase que pegue em mim Sai Go, go, go Eita porra Tem cara de chefe essa merda Falta forma de aço, né? No meio da caverna Tá ficando estranho isso aí Será que é chefe final? Chefe esperando você Chegou na hora Sai daí O que é isso, hein? É, chefe? É, chefe? Se bem que é capaz de ter umas mil formas, cara Agora tá tranks, né? Tá tranquilo Mas aquilo é até rápido pra mudar de lado Mas passei no parque Quer chamar seus capangas, bicho? Porque tá fácil Tá fácil Aqui, ó Eita, porra, desculpa Deixa eu ir meio nesse, desculpa Toma aqui É só mudar de lado aqui Espera ali vir Dá umas pancadas Gente, agora fodeu Acho que ainda mato com esse life Eu tô em um Emerge Suficiente É suficiente Patético É, isso aí eu acho que é só o café com leite, né? Tá ficando bom vermelho aí Tá virando um... Que porra é isso, meu amigo? É um dinossauro Toma ali com uma bicha Você virou rosa Hum, esse queima Certo, agora eu acho que fodeu, né? Caramba, como é que eu consigo agarrar um dinossauro desse tamanho? Né? Chegando! Para de detonar E aí, dinossauro Tudo bom, amigo Cadê você? Eu escapei do seu ataque Vem pra cá, filho Emerge Vem pra cá, filho Perfeito Droga Caramba Caramba, tudo isso Por isso que é bom você usar o Emerge Pelo menos tem alguma coisa Beleza, mas nada melhor que uma sequência Porra, bicho Como é que ele... Ah, saca! Acho que você estava o inimigo Deixa eu ver aqui Vamos, Hannah, vai Eu estou com a bazuca E você tem o que pra mim? Toma! Pum! Cadê você de novo? Nada, né? Está com medo de uma bazuca, é, bicho? Menina forte Corre Ah, é? Então, toma aqui Não, cara Vou usar nada dessa voadora direto Ah, não Ele antecipa Eita porra, filho da mãe Nossa, que sequência boa É, não... Não... Entendou esse ataque Legal, gostei disso Toma! Está quase no life normal Sem querer ser chato Mas esse chefe está bem fácil Assim, é porque ele tem muito life E é relativamente apelão, né? Mas, tirando isso Está tão... Um problema Você vê, ele já está com esse life E eu perdi menos vida Perdi mais vida em outros chefes Jogar Aí Um velho truque É você jogar inimigo no chefe Sempre funciona Só falta mais uma É Como sempre, né? Voando para o lado errado Já era Deixa eu só ver se é o chefe final mesmo Porque Eu extrapolei um pouco o vídeo aí Eu nem lembro Vitalidade E detonando o chefe E detonando o chefe Piscadinhas 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 Terminou Vamos ver aqui Se vai ter mais alguma coisa Epa, eu acho que eu zerei E aí Estou concordando Eu não estou terminado A mutação Terminou Ele morreu, cara Vai para o inferno Putz, cara Está saindo tomate E gosma dele Tomate e alface O laboratório dele Vai explodir Nossa, que esperto Corre Interessante Que todo mundo tem a mesma velocidade, né? O Mustafa não espera, não O Mustafa é o cara esperto do caralho Já vi quem sobreviveu Não, os caras tropeçou Oxe Fica aí, otário Beleza Está de boa, então Então está Sobreviveu o Messi e o Mustafa Tranquilo Pena que não tem continuação, né? Mas daqui a pouco Eu acho que mostro outras coisas Enfim, agradeço ao pessoal aí Que acompanhou, né? Curtiu, enfim Foi um jogo diferente O próximo jogo A dica aí É que é um jogo Baseado em HQ É um jogo que foca Nessa parte de HQ Só que Aí você fica Fica pensando No que vai ser, né? Porque Tem HQ Tipo da Disney, né? Os históricos em quadrinhos Lá do Mickey Minnie Tem De super-heróis Só uma dica Tem a ver com super-heróis Aí já pra Reduzir um pouco, né? Sei lá A gama de Coisas aí De coisas secretas Enfim E aí Basicamente é isso aí Quem acertar Aquele velho esquema aí Que eu comento Dependendo se for muita gente Eu escrevo Deixo por escrito Mas É isso aí Amizades E até o próximo projeto Por enquanto Vocês acompanham aí O final, né? Que na verdade Esses caras não morreram Simplesmente chamaram a polícia E a polícia veio no Cadillac E basicamente é isso Deixa eu botar aqui O meu nome Cadê o... Deixa eu ver se dá tempo Porque esse jogo é muito rápido Cadê? Xe-biz Que nem eu fiz da outra vez Xe-biz Ender Beleza Vamos ver o meu ranking Aqui, né? Eu tô first Se bem que eu perdi tanto Continua Será que o jogo mostra Quantos continuos eu perdi? Não Eu só ultrapassei os caras Enfim É isso aí, amizades E até mais